E o Gustavo estava chorando bastante na área externa da casa após começar a tocar as músicas que ele gosta e por coincidência a produção colocou no momento em que ele e Key já tinham se desentendido então o Kino ficou bastante triste e ele não se aguentou e começou a chorar Fred visualizou o Gustavo chorando e foi até lá consolar o amigo e ele acabou chorando junto já que ele também estava bastante emocionado com a trajetória que eles estão tendo dentro do Big Brother Brasil veja aqui abaixo nos comentários o que vocês estão achando desta festa e se vocês estão ansiosos para a prova de amanhã do anjo se você gostou do vídeo já vai deixando aquele like se inscreva e ative o sininho das notificações que daqui a pouco tem mais vídeos de BBB e tudo que rola na casa para vocês e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti